Bom, linguagens que são geradas por gramáticas livres de contexto recebem o nome de linguagens livres de contexto, tá? Então, por definição, é isso que é uma linguagem livre de contexto. E a gente já viu que a linguagem 0N1N, por exemplo, é uma linguagem livre de contexto. A gente também já viu que ela não é uma linguagem regular, né? As linguagens regulares, elas são reconhecidas por automotifinitos determinísticos ou não determinísticos e também descritas por expressões regulares, né? São linguagens, por exemplo, 0 estrela 1 estrela, né? Agora, 0N1N não é uma linguagem regular e agora a gente acabou de ver que ela pode ser gerada por uma gramática livre de contexto. Então, ela é uma linguagem livre de contexto. A linguagem das palavras que são palíndromos também é uma linguagem livre de contexto que também não é regular, né? Então, a gente está nesse momento aqui onde a gente já tinha visto as linguagens regulares e a gente acabou de ver que existem, né? Dentre todas as linguagens existentes, também existem as linguagens que são livres de contexto. Agora, a pergunta é... Será que elas estão... Como que será a relação, né? Entre as linguagens livres de contexto e as linguagens regulares? Bom, a gente viu uma gramática lá no começo do vídeo de gramáticas, né? Da seguinte forma. A variável A gera 0A ou gera E. Com o tempo... Bom, aqui a gente consegue ver que a gente só vai gerar cadeias com zeros, né? E qualquer... E mais que isso, né? Qualquer quantidade de zeros. Bom, e a linguagem dessa gramática aqui, ela é justamente cadeias do tipo 0K para algum K maior ou igual a 0. Mas isso aqui é a linguagem 0 estrela, né? Uma expressão regular, né? Para essa linguagem 0 estrela. Então, isso é uma gramática livre de contexto que gera uma linguagem que é regular. Quer dizer, então, que existe uma interseção entre esse conjunto aqui das linguagens regulares e das linguagens livre de contexto, né? Agora, a pergunta que sobra, então, é... Será que essa é uma interseção desse tipo? Onde a gente vai ter algumas linguagens regulares que não são livres de contexto? Porque, certamente, a gente tem linguagens livres de contexto que não são regulares, né? Então, para ficar um pouco menos rabiscado aqui, vamos supor que esse aqui é o nosso conjunto das linguagens regulares. A gente sabe que aqui a gente tem, por exemplo, a linguagem 0 estrela. E eu acabei de mostrar para vocês que ela também é uma linguagem livre de contexto, né? Então, existe uma interseção entre esses dois. Será que é essa a relação entre esses dois conjuntos? O que significaria que existem linguagens aqui regulares que não são livres de contexto? Porque, certamente, aqui tem a linguagem 0N1N, né? Das cadeias 0N1N. Ou, então, se esse não for o caso, a única outra possibilidade é que, dentro das linguagens de contexto, a gente tem o conjunto de todas as linguagens regulares. Nesse vídeo, a gente vai ver que é o segundo caso, tá? Toda linguagem regular também é livre de contexto. E, para fazer isso, a gente vai mostrar que, bom, se eu tenho uma linguagem regular, eu sei que existe um automato finito determinístico que reconhece ela. A ideia aqui é que a gente vai transformar esse automato em uma gramática livre de contexto. Então, a gente está querendo gerar todas as cadeias que aquele automato reconhece. E aqui eu peguei um exemplo visual, né, específico, para deixar mais claro o que a gente vai fazer, que é de forma genérica, né? Vai valer para qualquer linguagem regular. Tá aqui um AFD simples, né? Ele tem quatro estados, ABCD. A ideia é que a gente vai criar uma variável para cada um dos estados. E aí eu já até chamei ela de ABCD também, para ficar bem claro o que está acontecendo, né? E a ideia aqui é que cada variável vai gerar uma linguagem que é relacionada com as cadeias que estão ali naquele estado, naquele momento. Então, por exemplo, aqui no estado A, né? Como são as cadeias geradas pela variável A? Bom, elas são cadeias que têm um A seguido de qualquer coisa que aquela variável A gera. Então, né, nesse sentido aqui. Eu estou lendo A e eu continuo no estado A. Outra forma de cadeia gerada pela variável A são cadeias que começam com B seguidas de qualquer cadeia que a variável B gera. Então, se eu estou no estado A e leio um B, eu vou para o estado B, tá? Então, essa é a representação, é o que está acontecendo no AFD, né? Bom, então, como é que são as cadeias geradas pela variável C? Qualquer cadeia gerada pela variável C é uma cadeia que começa com A e é seguida por uma cadeia gerada pela variável B. Ou ela é uma cadeia que começa com B e é seguida por uma cadeia gerada também pela variável C, pela própria variável C. E aí, essas regras estão diretamente relacionadas com o formato do nosso AFD. Mas se a gente só permitisse regras desse jeito, a gente não queria terminar, né? Porque a gente sabe que para todo estado que a gente tem no nosso AFD, existe um outro estado para onde a gente vai, ou é o mesmo, né? Mas, enfim, a gente vê um símbolo e vai para algum estado. Então, dessa forma que eu acabei de falar para vocês, a gente só geraria esse tipo de regra aqui. É sempre um estado, leio um símbolo e vai para um outro estado. E aí, então, para a gente terminar as gerações, né? E parar de gerar cadeias aqui, a gente vai acrescentar essa regra que é uma variável que está relacionada com o estado final vai levar para a cadeia vazia. Então, se eu estou no estado final aqui, eu posso parar de ler símbolos, né? Então, a gente vai indicar isso sem fazer uma geração com nada, né? Gerando a cadeia vazia. Formalmente, então, pega uma linguagem que é regular, tá? Então, se ela é regular, existe um autômato aí que eu estou chamando de M que reconhece ela. A gramática que a gente vai construir terá como conjunto de variáveis exatamente o conjunto de estados, né? O conjunto de terminais também é exatamente o conjunto de símbolos lá do nosso AFD. As regras a gente já vai definir. A variável inicial vai ser o estado inicial do nosso AFD. E aí, então, como é que é o conjunto de regras, né? A gente vai ter uma regra x flechinha a y para cada transição dessa forma, né? Então, se a gente está no estado x, lê a, a gente vai para o estado y e é assim que a gente gera uma regra para a nossa gramática. Está no estado x, lê a e vai para o estado y. Além disso, a gente vai criar também uma regra, né? Como eu disse, x flechinha a y para cada x que estiver no conjunto de estados finais do nosso AFD. Então, definindo dessa forma, de fato, a gente está criando uma gramática livre de contexto, né? Porque todas as nossas regras só têm uma variável do lado esquerdo. Agora, o que a gente precisa mostrar é que essa linguagem gerada por essa gramática construída dessa forma vai ser exatamente a linguagem reconhecida pelo AFD, que é aquela linguagem A inicial lá. E é aquele mesmo esquema, né? Eu quero mostrar que dois conjuntos são iguais. Pega um elemento de um e mostra que está no outro. Pega um elemento do outro e mostra que está no primeiro. Então, primeiro, considera que a gente tem uma cadeia da linguagem A, que é a nossa linguagem regular. E, em particular, essa cadeia tem n símbolos, né? Cada símbolo é do alfabeto ali. Bom, como essa cadeia pertence à linguagem A, que é a linguagem reconhecida pelo AFD, e a gente sabe por definição de que existe um conjunto de estados, uma sequência de estados, aliás, né? De n mais 1 estados, né? Porque a gente tem n símbolos, então existe uma sequência de n mais 1 estados, onde o primeiro deles é o estado inicial do AFD, o último é um estado final, e dois estados são consecutivos nessa sequência, porque a partir de um deles, do estado RI, eu vou ler o símbolo XI mais 1 e ir para o próximo, né? Então, é aquela definição clássica, né? De por que a cadeia é aceita pelo AFD. Bom, mas o fato dessa sequência de estados existir me diz que essas transições existem. Existe a transição do RI, lendo XI mais 1 e indo para RI mais 1. E a gente sabe, além disso, né? Que cada transição desse tipo gerou uma regra específica lá na nossa gramática. Então, em particular, eu sei que do estado R0, lendo o símbolo X1, eu vou para o estado R1. Então, eu sei que esta regra, Q0 leva para X1, R1, existe. Então, Q0, que é a nossa variável inicial, ela pode derivar a cadeia X1, R1. Porque a regra, né? Q0 leva para X1, R1, existe. E se o I vale 1, o que a gente tem aqui é que do estado R1, lendo o símbolo X2, a gente vai para o estado R2. Ou seja, a variável R1, existe, né? A regra R1 leva para X2, R2. Então, é verdade que essa cadeia X1, R1, ela origina X1, X2, R2. E isso para qualquer I, né? Então, e assim por diante, né? Esta cadeia, ela eventualmente, por aplicação das regras que a gente sabe que existem, a gente vai chegar na cadeia X1, X2 até Xn, Rn. E como Rn é um estado final, eu sei que a regra Rn, flechinha, Y existe. Então, a gente sabe que a nossa variável inicial deriva a cadeia ômega. Nossa variável inicial deriva a cadeia ômega porque a cadeia ômega está presente na linguagem daquela gramática. Por outro lado, a gente precisa mostrar que se a gente tem uma cadeia que é gerada pela gramática, né? Então, ela vai ter que estar também na linguagem A lá do início. Então, pega aí uma cadeia qualquer que seja gerada pela gramática. Também ela é uma cadeia, então ela contém os símbolos, tá? N símbolos. Por ser da gramática, eu sei que vale isso, né? A variável inicial, que é a variável Q0, deriva a cadeia ômega. O que é a definição de derivação? Significa que existem cadeias de variáveis e terminais. Lembra que o nosso curso de variáveis é o conjunto de estados, por isso que está o Q aqui. Eu estou chamando essas cadeias de α0 até αK, sendo que α0 é justamente a variável inicial, tá? Então, Q0 deriva a ômega, significa que existe toda essa sequência de derivações aqui a partir da variável inicial Q0. Bom, acontece que por construção da nossa gramática, todas as regras são dessa forma aqui. Ou é x leva para um único terminal e uma única variável, ou então é uma variável que leva para o épsilon, né? O que isso significa, né? Lembra aqui que é uma aplicação dessa flechinha dupla. É uma substituição, é um uso de uma única regra, certo? Então, a única diferença de qualquer αi desses para o αi mais 1 é que a gente colocou um símbolo terminal a mais ali, né? E a variável da regra que a gente usa está sempre do lado direito. Então, qualquer um desses αi que a gente tem aqui no meio dessa sequência só pode ser desse formato. λ, que é um monte de terminais, seguidos da letra do terminal xi, seguidos de uma única variável, tá? Isso só está valendo aqui, né? Essa gramática específica que a gente construiu dessa forma, que só tem regras dessa forma, tá? Ou seja, a gente tem exatamente n, né? Eu tinha chamado de k aqui a quantidade de cadeias que a gente vai ter durante a derivação. Na verdade, são exatamente n, né? Porque a gente só consegue gerar um símbolo, um símbolo terminal por vez. Como eu sei que existe exatamente uma variável aqui no final da cadeia αi, eu vou chamar ela de ri, porque é aquela que está lá na iésima cadeia, tá? Então, a gente sabe que essa derivação aqui ocorreu, né? αi origina αi mais 1, porque eu apliquei uma regra desse tipo, tá? Então, só esse é o nome que eu resolvi dar para as variáveis que estão nessas cadeias. Eu vou ter chamado de x e y isso aqui, de qualquer outra coisa, tá? Além disso, eu também sei que, ao final, αn origina ω, porque eu apliquei a aplicação da regra rn que leva para y, né? αn tinha a variável rn lá no fim e ela só vai parar, a gente só vai parar de gerar coisas porque a gente precisou aplicar esse tipo de regra aqui depois. Mas, então, por eu saber que essas regras puderam ser aplicadas e que elas existem, então, a única forma delas existirem é porque tinha transição lá no meu AFD. Então, existem essas transições no meu AFD. Existe a transição que vai do estado que eu chamei de ri, lendo o símbolo xi mais 1, para o estado ri mais 1. E, além disso, como esta regra existe, só pode ser o caso desse rn ser um estado final. Mas, então, a sequência que eu gero usando essas variáveis que estão em cada uma dessas cadeias, né? No final de cada uma dessas cadeias, que são os nossos estados, né? Esta sequência é uma sequência válida de aceitação do nosso AFD. Então, o nosso AFD aceita essa cadeia. Ou seja, aquela cadeia gerada pela gramática, ela também é reconhecida pelo nosso AFD. E agora, sim, a gente mostrou que esses dois conteúdos são iguais, né? Com isso, a gente fecha o nosso diagraminha, né? Então, eu sei que, dentre todas as linguagens que existem no universo, existem aquelas que são livres de contexto, por exemplo, 0N1N, ou a linguagem dos palíndromos, né? E, com certeza, dentro do conjunto das linguagens livres de contexto, estão as linguagens regulares. Porque, a gente acabou de ver, todas as linguagens regulares são também livres de contexto. Já dando um spoiler, a gente vai ver que existem também linguagens que não são livres de contexto, né? Então, é por isso que esse diagrama está bem realista.